Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que está sendo super comentado por aí, que é o minimalismo. Vamos lá? Uns dias atrás eu assisti a um documentário que tem na Netflix, inclusive, para quem quiser procurar, chamado Minimalismo, que na verdade é a palavra em inglês para minimalismo. Nesse documentário, dois caras que lançaram um livro a respeito desse assunto, eles percorrem os Estados Unidos numa turnê para falar sobre esse tema, para impactar mais pessoas, enfim, e são caras que vivem na pele mesmo o lance do minimalismo. Só que o que me surpreendeu nesse documentário é que é muito diferente daquilo que eu imaginava. Eu não sei para vocês, mas o que passa na cabeça quando vocês ouvem minimalismo? Sei lá, das duas uma. Ou eu pensava no estilo de roupas ou de design, enfim, no geral, que é tudo clean, meio branco, meio sem elementos, assim. Ou então eu pensava naquelas pessoas que não tinham nada, tipo monges, ermitões, no alto da montanha, meditando o dia todo, com absolutamente nem cama para dormir, entendeu? Então, assim, era isso que passava na minha cabeça, mas não tem nada a ver. A grande verdade é que o tal do minimalismo é um conceito, é um estilo de vida, que pode ser aplicado por qualquer pessoa, eu, você, e olha, confesso que eu acho que não vai mudar tanta coisa, não. No sentido, assim, obviamente, você com você mesmo e tua relação com o mundo muda. Mas na prática, assim, não é nada, assim, absurdo, nem super radical. É bem tranquilo de fazer. Tanto é que os caras, quando eles começaram esse processo, eles foram percebendo que a qualidade de vida deles melhorou bastante, conforme eles foram se desapegando de coisas, inclusive eu tenho vídeo de desapego aqui, hein? Se quiserem, por favor, deem uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eles foram se desapegando de coisas materiais e foram vendo que eles nem precisavam de tudo aquilo. Que tudo aquilo trazia uma falsa sensação de conforto, de segurança, de felicidade em especial. E aí eles foram realmente se desfazendo gradativamente de coisas e eles chegaram no que era essencial pra eles. E, gente, o que é essencial pra cada pessoa é essencial pra cada pessoa. Não existe uma fórmula pronta do tipo você precisa ter apenas dois pares e sapato. Ou você precisa, sei lá, não ter coleção de nada. Cara, você tem que respeitar aquilo que você é, aliás, quem você é, aquilo que você gosta. Enfim, não precisa ser de uma hora pra outra, sabe? Eu acho que o minimalismo pode começar, de repente, com o processo do desapego e do desapego material. Então, ir tirando e limpando aos poucos os excessos da tua vida. E pode demorar anos, mas pode ser que num dia se acorde e perceba que você tem exatamente aquilo que você precisa. E nada mais. Não tem excesso, sabe? Não tem ruído. Você tá ali com uma vida limpa, feita, montada e de um jeito que te deixa tranquilo. Porque tem muito essa questão, né? Eu acho que a gente tem essa tendência a pensar que comprando, consumindo ou trazendo elementos pra nossa vida ou, sei lá, trocando coisas por coisas mais novas, mais modernas, a gente fica mais feliz, assim. A gente consegue, sei lá, ter uma sensação de tranquilidade, de paz. Só que a verdade é que se a gente for parar pra pensar mesmo, isso é super passageiro, né? Porque aquela emoção da compra, ela dura segundos ali na hora que você compra. E depois, às vezes, você ficou anos, meses, sei lá, quanto tempo pensando pra comprar aquilo e quando você finalmente mete a mão na coisa, tipo, ah, comprei, tá aqui. Já passaram por isso? Eu já passei por isso em várias vezes, assim, em situações que eram coisas que eram objetos de desejo quando eu finalmente tive e foi, tipo, ah, tá aqui. Às vezes é porque essas coisas são realmente excessos e coisas que a gente não precisa. E eu acho que realmente o ser humano não precisa de muito, assim, pra viver bem, pra ser feliz. Então, assim, o ser humano tem essa tendência a criar um padrão de vida, querer subir esse padrão de vida e pra chegar nesse padrão de vida cada vez mais louco e maior, ele tem que trabalhar mais, se dedicar mais, e às vezes suar mais a camisa, às vezes se estenuar com o trabalho. Então, quer dizer, pra quê? A gente tá criando isso pra gente, essa realidade à nossa volta. Então, assim, se isso vai trazer mais problemas do que felicidade, não tem razão, né? E eu não tô dizendo realmente com isso que seja necessário que a gente largue tudo, abandone, como eu falei, isso é uma coisa pessoal e os caras fazem questão de mostrar. Eles não são nada radicais. O que funciona pra um, não funciona pra outro. O que funciona pra mim, pode não funcionar pra você. Mas é legal porque você pode começar o processo do minimalismo na tua vida se perguntando, de fato, aquilo que te faz sorrir toda vez que você olha ou quando você veste. Então, assim, até um dos caras falou quando eu visto esse suéter, é o meu suéter preferido da vida. Eu gasto zero tempo pensando em que suéter usar porque eu só tenho esse. Porque ele me faz feliz toda vez que eu uso. Então, quer dizer, é muito isso, sabe? A gente entendeu que é essencial pra nossa vida. Então, eu convido vocês a fazerem essa listinha, a pensarem, assim, aquilo que é mais importante mesmo, assim. E aí, lapidar realmente pra que cheguem nesses itens que são essenciais pra vida, assim. Que vão fazer você ficar mais tranquilo, menos estressado, com mais tempo, às vezes com mais vontade, assim, de se dedicar a outras coisas. Menos tempo sendo escravo de comprar um celular da última geração ou de trocar um eletrodoméstico que ainda tá bom na tua casa. Ou, sei lá, comprar a coisa que tá na moda porque tá na moda. Enfim, sabe? Eu acho que tem maneiras de você trabalhar e pensar nisso de um jeito equilibrado. Então, quer dizer, eu agora tô nesse processo, eu tava nele já naturalmente sem conhecer por esse nome, sem entender por esse nome. Mas agora que eu conheço e sei, eu quero continuar realmente pensando naquilo que eu posso eliminar, desapegar da minha vida e naquilo que tem que ficar porque pra mim é importante. Talvez pra algumas pessoas seja extremamente difícil, porque são pessoas mais voltadas mesmo a comprar, a ter e tal. e talvez pra outras pessoas seja super fácil ou até, de repente, isso já faça parte da vida delas sem ter um nome mesmo. É a minha vontade, pessoal, agora, é realmente dar uma limpada na minha casa, tirar os excessos, tanto que faz tempo já que eu tô planejando uma lojinha no Enjoei, eu prometo pra vocês que eu vou me organizar pra fazer isso e eu conto pra vocês quando eu fizer. E aí, passar realmente pra frente coisas que estão boas, coisas que ainda podem me render um dinheirinho, afinal de contas eu gastei, eu comprei, né? E aí, deixar a casa um pouco mais limpa, com menos coisas. E aí, eu tenho umas outras ideias que mais pra frente eu vou dividir com vocês que são as surpresas que vêm pelo caminho de mudanças legais, assim, que eu tô planejando. Então, é isso, assim, realmente tô bem animada com esse conceito, gostei muito da ideia. É muito diferente do radicalismo que eu achava que existia em termos desse assunto. Então, é uma coisa realmente praticável e pode ser praticada a passinhos de formiga. Não precisa fazer de uma hora pra outra. Um beijo pra vocês, até meu próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e esse papo continua aqui nos comentários. Por favor, deixem a opinião de vocês. Vamos fazer também do YouTube um lugar que não seja só assim, consumo, 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 né? mas um lugar que seja também pensamento, rever e, enfim, fazer diferente mesmo. Eu acredito muito nisso. Um beijo e até mais.